Sombra, da hora, esse é o combate No seu caso não tem sombra, cê vai tomar lá bem onde o som não bate Por isso que eu vou te gastando Tá ligado, mano, que aqui eu chego só improvisando Falou de Stalin, é só, sirve a carapuça Mas cê vai morrer em estilo aqui, roleta russa Eu vim pro rolê, ligado, toma coça Roleta russa, colou mota, roleta roça Eita Que achou o outro morto? Tá, então tá, então tá Vamos lá, família Barulho pras rimas do mota Barulho pras rimas do smile 1 a 0 mota, smile recomeça Eu chego no freestyle e mando só rimar sinistra Tá falando aqui meu visual de terrorista Porque parceiro, agora eu ponho um ponto final Em questão de matéria de rima, aqui eu trago um arsenal Firmeza parceiro, vamos supor Tá ligado que no freestyle eu rimo por amor Explando as corrigema, aqui eu vou te dizer Então fudor, explando o caixa eletrônico Porque na sua rima eu não encontro valor É por isso que eu chego dessa maneira Tá ligado que aqui cê desce a ladeira Cabelo cacheado, a vida é o desafio É irmão do Jorel, na minha frente Versão visita de infantil Então eu faço minha rima Agora é bem que é no revide Cê citou o arsenal Cê perde em Manchester Aqui nessa city Então eu faço a rima Agora que der e vier Manchester City te ganho Na Vikings que é premier Então agora eu vou chegar nessa fita truta Moleque, agora eu vou constar Não sou santo cristo Nem deixo pra depois Mas que é lá mano No arsenal de Mato Pão em Chester 22 Então por isso que cê vai perder Agora não grita essa fita É logo RP Você não é Nakajima Te corto tipo Mércia Cê falou de física Então cê vai com a inércia Ai papai Que que é isso tio Que que é merda Vamos lá, vamos lá Vamos fazer a votação Barulho pras rimas do Smiley Barulho pras rimas do Mota 2x0 em Mota Ai, palmas pra essa batalha